Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer leite de coco. E antes de fazer leite de coco, nós precisamos ter cocô. Eu tenho aqui alguns cocos, eu escolhi os melhores no supermercado, mas não é sempre que a gente consegue encontrar um bem legal. Às vezes você encontra uns estragados. Eu procuro trazer o coco que esteja bem sequinho, assim, sabe? Bem bom. E que esteja sacudindo, que tenha água dentro. Às vezes não dá muito certo, né? Eu quebro o coco e ele não tá muito bom. Aqui no sul é muito difícil de encontrar coco e quando a gente encontra é seco. Eu quero falar pra vocês que eu já fiz vários testes pra quebrar coco e eu achei essa maneira mais simples de quebrar um coco foi dessa forma. Já botei no fogo, só faço sujeira em cima do fogão e não dá muito certo. Pelo menos pra mim não deu. E pra mim eu achei essa maneira mais fácil de fazer. Eu pego, então eu vou precisar de quê? De um martelo. Vou usar martelo e um coco. Simples, ó. Vou pegar um copo, porque não quero desperdiçar água de coco. Já está se rachando, ó. Pronto, aberto o coco. Fácil, fácil, simples. Eu achei essa maneira mais fácil que existe. Pra tirarmos o coco daqui de dentro é mais fácil ainda. Só faz assim. Bom, não é tão fácil não. No início você pode até se cortar, mas depois do tempo você vai se acostumando. Eu acho muito fácil, gente. Eu acho muito fácil. Só dá um jeitinho com a faca, ó. Ó. Tem que ser uma faca grande, né? E assim a gente vai abrindo, vai tirando toda a polpa do coco. Depois de ter tirado a polpa de um coco e meio, a gente vai levar no liquidificador. É muito simples, muito rápido e muito saboroso. Esse é um dos leites que eu mais prefiro. Depois, a gente... Aqui eu tenho mais ou menos um copo e meio, dois copos de água boa. É uma água alcalina, um pH bom. Vamos colocar aqui. E cubra, né, o leite pra poder... Cubra o coco. E agora é só bater. Bom, nós vamos nessa nova cozinha, onde nós cozinhamos alimentos mais saudáveis. E se usa bastante alimento... Eu uso, né, bastante alimento cru. Eu vou usar bastante o coador de voal. Esse coadorzinho aqui pra fazer os leites é muito importante na nossa cozinha. Vamos usar, então, um prato. Eu uso esse prato de vidro aqui. Uma dica muito importante. Quando é inverno, está muito, muito frio aqui no sul. Nós aqui é frio demais e venta bastante. Pra fazer o leite de coco, às vezes, ele fica a gordura toda presa dentro do liquidificador. Então, pra que isso não venha a acontecer, eu tive a ideia de colocar um pouco de água morna, né. Eu amornei um pouco da água e deu certo, né. Aí fica uma temperatura melhor e a gordura não fica grudada dentro do liquidificador. Aqui está o resíduo do coco, ó. Eu não costumo botar fora. Onde tem coco bastante, como Porto Seguro, Salvador, esses lugares, assim, onde tem bastante coco, o povo joga fora. Mas aqui, como no sul, nós temos uma carência grande, dificuldade de encontrar as coisas. Eu guardo tudo e reaproveito. Pronto o nosso leite de coco. Veja só. Está aí o nosso leite de coco. Esse leite de coco é muito fácil de fazer. Ele é o mais saboroso que existe ao meu paladar. É um dos leites mais saudáveis. Ele é parecido com o leite da mãe, da nossa mãe. Acho que ninguém se lembra do leite materno, do gosto do leite materno. Mas os entendidos no assunto dizem que esse leite é parecido com o leite materno. Então, ele é uma delícia, muito gostoso. Se você quiser um leite bem branquinho, você pode tirar aquela casquinha, cobre a polpa. Tem gente que diz que descola ali, colocando no fogo, em cima da boca do fogão. Mas eu já fiz, já testei, pra mim não deu certo. Ele gruda mesmo, não desgruda. Tem que tirar tudo com a faca, é muito trabalho. E eu, pra não perder tanto tempo, faço ele direto assim. E quando eu quero usar a polpa que fique branca, eu tiro aquela pelizinha com a faca. E faço um leite mais branquinho. E uso também o coco que ficou aquele resíduo ali, até pra outros pratos, né? Que eu queira fazer seco ele. Eu gosto de secar no sol. Aqui nós não temos muito sol no inverno. Mas mesmo assim, a gente precisa ter paciência e tempo pra jogar no sol e só recolher à noite. E quando tá chovendo, guardar pra que não venha mofar. Então é isso aí. É as dicas de hoje desse leite gostoso e delicioso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E nós vamos usar esse leite de coco pra fazer uma outra receita que logo mais a gente vai mostrar, tá bom? Espero que vocês gostem. E assistam o próximo vídeo que vai ter uma receita com esse leite aí que a gente acabou de fazer, tá bom? Até mais. Clique aí no gostei. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos. E se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!